Quaresma, tempo de conversão, tempo de rasgar o nosso coração para Deus. Rasgar o nosso coração no sentido de abrilho, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Esse tempo é um tempo particular na vida da igreja. E por ser um tempo particular na vida da igreja, nós escolhemos essa data, quarta-feira de cinzas, para introduzir ou para entronizar, devolver a esta casa a Via Sacra, que há alguns anos tinha sido retirada dessa igreja matriz. Nós então mandamos restaurar, mandamos refazer algumas peças, e precisamente neste ano de 2004, esta Via Sacra completou 100 anos. Essa Via Sacra, ela foi doada à igreja matriz pela senhora Rosa Brandão, no ano de 1924. Então, ao devolver a Via Sacra para a igreja matriz, nós estamos fazendo um resgate desta peça, desta obra sacra, para fazer com que os fiéis possam viver ainda mais a espiritualidade da cruz, contemplando a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, a gente agradece a você, paroquiano, que colaborou para que a gente pudesse devolver esta obra sacra, tão importante para esta casa-mãe, esta igreja matriz. Obrigado. Amém. 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 Amém.